Vocês são muito ciumentas, recebi comentários falando Você só dá atenção pros iniciantes, você não quer nem saber das intermediárias na musculação Mentira, é por isso que vou gravar esse vídeo com 5 dicas pra você que é intermediária dar um pump nos seus resultados Então ó, se você é intermediária já curte esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar Deixe seus comentários aqui embaixo dizendo quais são suas dúvidas sobre musculação E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas Nunca não O que tem que ficar claro né gente, o que te trouxe até aqui, o que te deu resultados até agora Não é o que vai te levar pro próximo nível, porque o corpo se adapta a tudo O seu corpo vai ficando mais forte, mais resistente Então você vai precisar encontrar maneiras cada vez mais sofisticadas, vamos dizer assim De tirar o seu corpo da zona de conforto e gerar novas adaptações pra continuar tendo bons resultados E a primeira dica é, varie a forma como você divide o seu treino Existem diversas maneiras de você dividir o treino, AB, ABC, treino de corpo inteiro e etc Mas é muito comum que o intermediário na musculação tenha encontrado uma divisão que ele gosta Uma divisão que deu resultado pra ele e aí ele acha que só essa funciona E na verdade não é bem assim Existem muitas possibilidades e uma das formas de você dar novos estímulos pro seu corpo É justamente variando essas possibilidades Como é que seria isso na prática né, vamos supor que você treina 5 vezes por semana E que você tem uma divisão de treino AB né, A inferiores e B superiores E aí que você faz segunda, terça, quinta e sexta musculação E quarta-feira você faz aeróbico ou alguma outra atividade que você goste né Isso é bem comum O que que você pode fazer? Você pode agora ter uma série ABC né Que você consegue colocar mais exercícios Você consegue aumentar o volume do seu treino né E conforme a gente vai ficando mais avançado na musculação É interessante né A forma mais prática de você conseguir gerar novos estímulos É justamente aumentando o volume de treino né O número de séries e de exercícios que você faz pra cada grupamento Se você tem uma divisão de treino ABC Você pode fazer ABCDE Enfim, varie a forma como você divide o seu treino Lembrando que existem formas que você não deve fazer de jeito nenhum Que eu já falei aqui E vou deixar aqui o vídeo pra você dar uma olhada Inclusive eu, Carla, estou experimentando uma nova maneira de dividir meu treino de glúteos Em breve trarei novidades aqui pra vocês Primeiro eu preciso dar um tempo né Dos resultados acontecerem Se realmente acontecerem Já estão acontecendo E quem me acompanha no Instagram sabe do que eu tô falando Aham, sim A segunda dica é Pare de fazer só o que você gosta E faça também o que você precisa Eu não quero É comum né Ainda algumas mulheres negligenciarem o treino de superiores Ou de repente o treino de core E isso vai repercutindo no seu treino de inferiores principalmente Conforme você vai avançando na musculação Vou te dar um exemplo prático Tem muita gente que tem dificuldade de fazer o afundo né Que é o agachamento unilateral Por falta de equilíbrio Ou então por fraqueza no core E aí se você tem dificuldade nisso Precisa observar o que que tá gerando essa dificuldade Justamente pra você poder trabalhar as suas fraquezas É outra coisa que também acontece Muitas mulheres que não conseguem fazer stiff Porque não conseguem sustentar a barra né O que começa a doer é o antebraço Se esse é o caso você precisa buscar maneiras de fortalecer o seu antebraço Porque isso vai te ajudar o seu treino de inferiores também né Não só no stiff mas também no levantamento terra Em outros exercícios que você use o halter né Pra segurar enfim O corpo gente é uma máquina perfeita Tá tudo interligado Se você treina muito determinadas musculaturas E negligencia outras Chega uma hora que a conta Na verdade vem o Tem uma hora que a conta chega Acertou miserável E pode reparar Quase sempre o que a gente menos gosta de fazer É justamente o que a gente precisa fazer Uma coisa que pode te ajudar nisso tudo É mudar a ordem dos exercícios né Postei recentemente sobre isso Muitas vezes a gente sempre deixa Por exemplo Abdômen pro final do treino Se isso é uma prioridade pra você Se você tá vendo que precisa fortalecer o seu abdômen Deixa lá no começo pelo menos por um tempo E aí você vai mesclando os exercícios Você deixa no começo no final Pra gerar novos resultados Pra ter um corpo mais simétrico né A medida do possível A terceira dica é Dê preferência aos exercícios livres Ao invés das máquinas Dos aparelhos Por quê? É muito comum quando a gente entra na academia Que pelo menos a maior parte dos professores Prescreva exercícios em aparelhos E esses exercícios acabam limitando o seu movimento Seja por causa da angulação Seja por causa do padrão do exercício em si Do aparelho em si Os exercícios livres Eles mimetizam mais os movimentos do dia a dia Além disso eles vão te exigir mais postura Mais equilíbrio Eles vão integrar o seu corpo de uma maneira mais eficiente Qual é o momento que eu acho legal Você usar um aparelho? Quando você Pô Tá terminando sua série Uma série mais de força né Que você tá pegando mais carga Usar um aparelho ao invés de De fazer um exercício livre Pode te ajudar a pegar mais peso Sem ter que ficar se preocupando Se preocupando tanto com a postura Com o equilíbrio etc Então Se você é intermediário E faz por exemplo Agachamento no smith Já há um maior tempão Tenta fazer o agachamento livre Tenta fazer o afundo com a barra livre Ou com o halter Isso com certeza vai te gerar Novos estímulos E novas adaptações E mais resultado A quarta dica é Pare de fazer mil atividades na academia E foque na musculação Gente É muito comum ver mulheres Que passam horas e horas na academia Fazem spinning Jump Pump Lama aeróbica Musculação Enfim Se você tem o foco O objetivo De ter um corpo sarado De hipertrofiar Passa pelo menos um tempo Alguns meses Se dedicando Quase que exclusivamente A musculação Claro Você pode fazer Um aeróbico Ou outro E tal Mas é totalmente diferente De você fazer Três, quatro aulas por dia E eu vejo Muita gente fazendo isso Muita gente intermediária Fazendo isso Ai que burro Dá zero pra ele Então veja bem Não é pra você parar Subitamente De fazer todas as atividades Que você gosta Complementares à musculação Mas é pra você dar uma maneirada O que eu vejo É que em geral Boa parte das mulheres Intermediárias Pecam pelo excesso De atividades Elas querem fazer musculação E mais um trilhão de coisas E acabam não se dedicando Tanto à musculação Que é o que geraria Um resultado muito melhor Eu posso falar Por experiência própria É muito complicado Vocês vêm me perguntar Às vezes Ah Mas se eu fizer tal aula Eu vou prejudicar o descanso Eu vou prejudicar a recuperação E tal Isso depende gente Depende de qual foi a intensidade Do seu treino E depende de qual é a intensidade Das aulas Ou das outras atividades Que você faz Mas procura escutar o seu corpo Esse é o melhor conselho Que eu posso te dar Se você tá sempre cansada Sempre tentando se recuperar Sempre dolorida Vai com calma Foca na musculação Faz o seu treino bem feito Com dedicação Se ainda assim Sempre sobra energia Pra fazer outras Milhares de atividades Pode ser que você não esteja Dando o seu máximo Na musculação E justamente por isso Você não tá tendo O resultado que você gostaria A última dica Mas não menos importante É Fique atenta À sua alimentação Sim Eu falo disso Em praticamente todo vídeo Que a alimentação É a base do seu objetivo Porém É comum Que a pessoa Entre na academia Por algum tempo Negligencia a alimentação E mesmo assim Tenha algum resultado Só que Tem um momento Que a conta chega Não vou pagar as contas É muito comum As pessoas me falarem isso Ah Eu sempre fiz exercício Sem fazer dieta E tinha algum resultado Pois é Você tinha algum resultado Mas primeiro A gente envelhece O metabolismo Vai ficando mais lento Então é difícil De você conseguir Manter esse resultado Segundo Imagina se você Fizesse dieta Se você Olhasse para a sua Alimentação com carinho Imagina um resultado Muito melhor Que você teria E terceiro Que chega uma hora Que o corpo se adapta E aí para você Continuar tendo resultado Você vai ter que ser Mais disciplinada Você vai ter que Se você quiser emagrecer Vai ter que fazer Mais restrições Ou se você quiser Hipertrofiar Vai ter que dar uma olhada De repente Essa é a hora Quando você chega No platô De ver uma suplementação Ou se está faltando Algum micronutriente E por aí vai Bom gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessas dicas Que elas tenham Feito sentido Para vocês Se você gostou Curte esse vídeo Deixe seus comentários Aqui embaixo Compartilha com as suas amigas E mais importante de tudo Não esquece De ativar as notificações Para você ser avisada Sempre que eu postar Um novo vídeo Tá bom Beijo grande E arrasa nos trades E arrasa nos trades